Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, deixe seu like, deixe seu coraçãozinho, dependendo da plataforma Se inscreva no canal ou acompanha a gente aí nas redes sociais Lá no Youtube é Alexandre Oliveira, o canal Alexandre Oliveira Acompanha a gente aí na plataforma Pessoal, o negócio é o seguinte A Honda lançou, disse que vai lançar 10 motos até 2025 Hoje pessoal, só tem duas motos, acho que eu vou citar aqui Que estão adequadas ao Promote 5 Que é, por exemplo, a nova Twister e a PCX Por exemplo, uma scooter que aqui no Brasil é vendida a DV150 Lá fora ela já é 160 seguindo o mesmo motor da PCX Então essa DV150 provavelmente ela vai sofrer alterações aqui no Brasil Não vai demorar muito Uma outra moto que lá fora já foi atualizada É a XRE190 Aqui no Brasil ainda continua É como Modelo antigo O design ultrapassado Essa moto provavelmente vai sofrer alterações até mesmo para sair da qual Para o Promote 5 E deve vir um design novo para essa moto aí Uma outra moto que com certeza vai atualizar e vai demorar muito É a XRE300 pessoal Até mesmo para seguir o mesmo motor da nova Twister Que é um motor de 6 marchas Embreagem assistida, deslizante, muito mais econômico, muito mais confiável Então essas motos que eu acabei de citar para vocês aí Elas provavelmente sofrerão alterações E eu aconselho vocês Terem um pouquinho de passagem Igual eu tive, por exemplo Eu fui comprar uma moto na Honda Eu queria pegar a Twister O vendedor queria me empurrar a 250 Falei, não, essa moto não vai demorar muito Ela vai atualizar Isso foi em 2000 Finalzinho de 2021 Aí eu pensei que em 2022 a Honda iria lançar a Honda Não lançou Eu tive um pouquinho de paciência Esperei Em 2023 peguei a moto nova E a nova Twister está totalmente atualizada Vai demorar bastante tempo para sofrer alguma alteração Ela já está adequada para o Promote 5 Assim como a PCX A DV150 Ela sempre teve o mesmo motor da PCX Então ela vai com certeza ser atualizada também XRE190 Vai ser atualizada provavelmente Seguindo algum modelo lá de fora XRE300 E com certeza, pessoal Com certeza Então se você puder esperar Igual eu pude esperar É um bizuco que eu passo para você Agora se você quiser Pegar a moto agora Você tem que saber Tem que pegar Sabendo que vai Essas motos Não vão demorar muito Para sofrer aí Alguma alteração Até 2025 Com certeza Essas motos que eu acabei de citar aí Como a DV150 Vai para 160 Igual já é vendida na Europa E lá fora XRE190 Vai sofrer alterações para o Promote 5 Deve vir um design novo Ou da Europa Ou da China A XRE300 Com certeza Vai sofrer um ser feliz Nas carenagens aí Alguma alteração na carenagem E o motor Provavelmente da nova Twister Tá, pessoal? A Titan, pessoal Vai Não vai demorar muito Para sofrer Alguma alteração Tanto na questão do Promote 5 E leves alterações ali Na questão de carenagens A Titan Tá, ok? A FAN Então, pessoal Eu aconselho vocês Esperarem um pouquinho Obviamente quem puder, né? Tem pessoas que usam a moto aí A gente está precisando para ontem Mas você tem que saber Aonde Aonde você está Está entrando Eu, por exemplo Quando eu não tinha muita noção Comprei Comprei uma moto Foi em 2003 2003 Uma Titan preta 2003 125 Chegou em 2004 Lançaram a 150 Poxa, na época Fiquei chateado Era consórcio Pagando caro Gava um salário mínimo Na época Poxa Vai pegar a moto No outro ano Lançou uma moto nova E eu sei Como que isso é chato Então eu não quero Que vocês passam por isso Tá? Então se eu fosse você Caso você puder Espere um pouquinho, pessoal Tá bom? Deus te abençoe E abraços aí Tchau 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 Tchau